Nossa viagem não é legenda Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é roiadeira Não interessa onde vai dar Onde a comitiva a esperança chega já Começa a festança através do rio E é tornando um pai agulha Vai descendo o piquirinho São Lourenço e o pai agulha Passa de passagem, cabra por dor Eu só me trouxe pra ter uma idade Se a gente é boa no hospitaleiro A comitiva vai topar A comitiva é uma doida A sonha um pouco e faz dançar Onde a comitiva a esperança chega já Começa a festança através do rio E é colando em pai agulha Vai descendo o piquirinho São Lourenço e o pai agulha Eu nem com o banco estava por dentro Nem vontade de regressar Só voltando eu vou confessar É que as águas chegarem em janeiro Descordamos um barco de gelo Fomos pra Copiaçu E eu creio que o banco estava por dentro Em vontade de regressar Ao voltando eu vou confessar É que as águas chegarem em janeiro Descordamos um barco de gelo Fomos pra Morumbá Obrigada